Fala aí galera, tô aqui na Decathlon Brasil Vai começar um workshop aqui da Fabiola Olha ela lá no fundo Aqui da... Fala galera, tô aqui na Decathlon Brasil, lá no Center Para um workshop da Fabiola Bergovich Olha como tá cheia a galera aqui, ó Esse workshop é pra mostrar um pouquinho mais sobre o tiro com arco Para as pessoas que frequentam aqui a loja Ele é o Antônio E aí galera Da Decathlon Lab Center O que a Fabiola está fazendo aqui nesse momento? Cara, a gente convidou ela pra dar um workshop, né, de tiro com arco Aproveitando já esse espírito de trabalho que ela tem muito forte A visibilidade que ela tem Então a gente resolveu trazer uma coisa diferente O primeiro nome que veio foi da Fabiola Ela que representa muito bem o Brasil Tá em competições internacionais Então a gente resolveu trazer ela pra poder mostrar o que é esse esporte Que às vezes não é muito conhecido, né E o pessoal às vezes passa despercebido A gente gosta muito de futebol, basquete E tem esportes magníficos como esse aí pra poder trabalhar Então a gente resolveu chamar ela Ela tá aí dando workshop e a galera participando E vai ter demonstração de tiro com arco? Vamos, já já Terminou no workshop a gente já vai lá pro fundo Já vai atirar, todo mundo vai poder participar Vai ser uma coisa bem legal Pra gente já pegar amor por esse novo esporte que eu já me apaixonei É sensacional Sensacional Show de bola, obrigado Um abraço, galera Aqui a Fabiola tá explicando como descobrir que é destro ou canhoto de olho É fazendo o seguinte teste É você levantar os dois braços fazendo um triângulo desse jeito Música 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 Agora a Fabiola vai fazer uma demonstração aqui do tiro com arco Vamos dar uma olhada Música Música Vamos ver como que foram os tiros aqui da Fabiola Tá ajustando mira Ajustando mira, tá feio Música Ajustando mira, tá feio, né? Pois é Imagina quando tiver da hora, né? Pois é Caraca Música 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 Cara, vocês viram os resultados? Isso porque ela tava aquecendo, hein? E a galera tava falando ali Será que pode bater palma? Música Música Da hora Da hora Da hora Música Música Agora foi um pós-aquecimento Essa daqui não assistiu a aula, mas ela vai comer ervilha hoje Música Música Cê é louco, cara Olha isso Música 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 É isso aí galera Este foi mais um vídeo Infelizmente não deu pra dar algumas flechadas Muito por conta do número de pessoas que participaram Da demonstração do tiro com arco Mas tudo bem A gente vai deixar essa minha experiência Essas minhas flechadas Para 2018, certo? Gostaria de agradecer a Fabiola E a Decathlon Brasil Lar Center Pela oportunidade de participar de um evento tão legal quanto esse Então eu também já aproveito e falo um pouquinho da Decathlon Eu adoro aquela loja, cara Aquela loja é gigante Tem várias opções E normalmente quando eu vou pra lá Eu fico, sei lá, umas duas, três horas Só vendo os produtos A Decathlon tem algumas marcas próprias Como a própria Artango Que é de jogos de raquete, né? Badminton Tênis Tênis de mesa Também tem a Kipsta Que é uma marca de roupa esportiva E eu utilizo muito pra jogar o futsal Pra jogar o handball Pra jogar o chukibol Tem a Geonaut Esse é o relógio que eu ganhei da namorada Esse aqui é um relógio que eu utilizo Um aparelhinho aqui no peito Pra medir meus batimentos cardíacos Tem a Betwin Que é a marca de ciclismo da Decathlon Enfim, você que é apaixonado por esporte Você tem que ir pra Decathlon Lá tem diversas marcas e produtos esportivos Que é possível fazer experimentação no local Então, eu vou deixar um endereço aqui Da Decathlon Brasil Lar Center Vai lá Experimenta E confira a qualidade dos produtos Que é muito boa Caso não tenha nenhuma Decathlon Perto da tua casa Você pode acessar o site www.decapon.com.br Então, gente Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Mais uma vez Fabiola E Decathlon Brasil Lar Center Eu também agradeço vocês Que acompanham e dão força Pro meu projeto E se você não acompanha O meu projeto Bom Eu te convido Se inscreva no canal Ativa o sininho Dê aquele joinha Compartilhe com seus amigos E aproveita e me siga Nas outras redes sociais O Facebook aqui E o Instagram agora Beleza? Gente, muito obrigado E até As próximas flechadas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho